Rolar na grama na beira do rio Amar gostoso e depois distançar Ah, se eu pudesse eu pedia o tempo Pra dar mais um tempo pra eu ficar contigo Porque não dá vontade de ir embora O que eu mais quero é ter você comigo O nosso amor é lenha na fogueira Quando a gente esquenta não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor não demora